Olá, como está? Analisar o direito à igualdade e a diferença na perspectiva das ações afirmativas na educação profissional e tecnológica será a questão motivadora desta quarta semana que iniciamos agora. Antes de conversarmos sobre a dinâmica da quarta semana, gostaria de destacar para a importância de você organizar a produção do ensaio acadêmico, o qual deverá ser entregue na avaliação presencial a ser realizada na próxima semana. Desde o início da disciplina, há um fórum especial para tratarmos do ensaio acadêmico. Caso você ainda tenha dúvidas, leia as orientações já postadas nesse fórum e, persistindo sua dúvida, não hesite em postá-la. Será um prazer dialogar contigo e contribuir na sua trajetória acadêmica, ok? Dentre os objetivos desta semana, visamos fomentar reflexões na perspectiva de contribuir com ações que estimulem a sociedade livrar-se de sentimentos de xenofobia e preconceitos, oferecendo outras posições sociais aos grupos historicamente discriminados por meio das políticas de ações afirmativas. Para tanto, é proposto a leitura do texto Ações Afirmativas da Perspectiva dos Direitos Humanos e a realização de uma webconferência com a presença do professor especialista, dos tutores e de todos os alunos. Nesta webconf, sua presença, além de valiosa, é fundamental. Assim, procure organizar sua agenda conforme o dia e horário marcado. Combinado? Após a realização desses estudos, você deverá realizar a atividade proposta e, havendo dúvidas, poste-a no fórum de dúvidas da semana. A. Não se esqueça de manter um horário diário para acessar a sala da disciplina e realizar os estudos e atividades propostas. Está bem? Um abraço!